Prontinho aqui a carreira, ó, agora nós vamos aqui arrematar o nosso fio. Vamos arrematar o nosso fio e vamos vir agora com o acabamento da toalhinha, tá bom? Você vai vir aqui fazer o acabamento dela. Ela fica muito bonitinha, gente, linda. Agora nós vamos aqui, ó, fazer uma laçadinha. Nós vamos pegar aqui, ó, eu pego por aqui, se vocês quiserem pegar aqui por a frente, vocês peguem. Eu vou pegar aqui por cima do meu ponto alto. Vou prender com um ponto baixo. Eu vou aqui subir mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Eu vou fazer mais três correntinhas. Volto aqui na terceira. Faço um ponto picô. Vou aqui no próximo. Aliás, me perdoem uma correção. Aqui não é um ponto baixo, é um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo. Mesma coisa. Vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui nas duas laçadinhas. Faço aqui um ponto baixíssimo. Vou formar um picô. Você pode fazer esse picô das duas formas. Tanto com ponto baixíssimo ou com ponto alto. Vai de acordo com a sua preferência. Você vai fazer esse aqui pra cada ponto de base. Você vai fazer um. Aqui nas duas correntinhas também você vai fazer um pontinho desse com picô pra cada correntinha. Vai ficar assim. Ele vai ficar dessa forma. Aí, eu venho aqui nesse espacinho, prendo com um ponto baixo. Vou aqui, ó. Vou repetir tudo novamente. Um ponto alto. Um ponto picô pra cada ponto e pra cada correntinha do leque. Aí, o picô você pode fechar ou com ponto baixíssimo ou com ponto baixo. Certo? Essa vai ser a sequência dessa carreira. Tá bom? Eu vou completar a minha e volto mostrando pra vocês como que ficou a minha peça. Tipo. Tipo. Tipo.